Nesse vídeo eu vou te dar 15 dicas básicas pra você começar muito bem, pra você começar excelente no seu jogo de Black Clover Mobile na sua nova conta, então bora lá. Fala Thalera, eu sou o Thalera, mais um vídeo de Black Clover Mobile aqui no canal e dessa vez um vídeo muito esperado por vocês, 15 dicas básicas pra você começar muito bem. Então bora logo pra primeira dica que é, progrida na história até onde você não conseguir mais. Por quê? Sempre pra você progredir na história, eu vejo muita gente querendo andar com o Asta assim, bem normal né, porque é bem legal andar com o Asta assim, principalmente o Asta Tibi aqui no joystick. Mas uma coisa excelente que tem aqui no jogo, é uma coisa que já tem vários RPGs, é você simplesmente só clicar aqui ó, pra já ir pra história, tá ligado? E você vai clicar sempre nesse negocinho dourado, porque vai ser a missão principal e já vai te levar exatamente pro ponto que você precisa pra história. E se você precisar conversar com alguém, você já clica aqui no negócio dourado, vai te levar exatamente pra pessoa que você precisa conversar. Enfim, isso daqui é uma função muito boa dentro do jogo, porque não permite você ficar deslocado, você ficar perdido dentro do game. Então sempre clique nesse negócio aqui, pra você chegar no ponto que você precisa, conversar com a pessoa que você precisa, lutar contra quem você precisa e progredir na história. Por que que é importante progredir na história? Porque todos esses menus que eu tenho aqui desbloqueados, foi por conta de avançar na história. Você vai avançar na história até onde você vê que você tá travado e não consegue passar. Mas antes disso, a gente tem a segunda dica, que é não up personagens que não vão ser usados só uma vez ou outra na história, tá? Vamos aqui nos meus magos pra eu dar um exemplo disso aqui. Por exemplo, lá nas primeiras histórias, lá quando você ainda tá entrando pros touros negros e tal, vai aparecer o Magna, pra que você vai desbloquear, né? Vai aparecer a Noelle também, que você desbloqueia. E mais pra frente aparece o Lucky. Mas o Magna você usa bem pouco, a Noelle você usa bem pouco, o Lucky você usa uma vez só. Eu tô aqui no capítulo 3 da história, eu só usei acho que cada um deles. A Noelle eu usei um pouquinho mais, mas esses dois aqui eu usei uma vez só. E eu até fiquei pensando se não valia a pena upar esses personagens. O Lucky tá até um pouquinho mais upado, mas não vale a pena, cara. Se você vai upar um personagem pra você usar na história, esse personagem aqui é o Asta, tá? E você não precisa upar ele tanto assim. Porque mesmo sendo da história, e mesmo o Asta sendo o personagem principal, tem várias missões que você não precisa necessariamente estar com ele no time. A missão que você precisa estar com ele vai mostrar pra você, olha, esse personagem aqui é obrigatório, tá? Tanto o Asta quanto alguns outros personagens que vão aparecendo. Agora, dos personagens que vem desde o começo do jogo pra você, e que eu acho que é legal você upar, é o Yuno. O Yuno, inclusive, eu upei ele de SR pra SSR. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre como você faz isso. Um vídeo especificamente sobre upar personagens. Você deixar os seus personagens aí na ponta dos cascos, né? Vou fazer um vídeo sobre isso, mas por enquanto, cara, não upe personagens que você não tem certeza que você vai utilizar, tá bom? A próxima dica que eu tenho que dar pra vocês, né? Já unindo essa dica, é você maximizar o potencial dos seus personagens principais. Por exemplo, aqui pra mim, os meus personagens principais são o Mars, que eu tirei, que ele é um tanque excelente. O Yami lá do banner da temporada, que também é excelente. A Charlotte, que todo mundo ganha no começo, também é uma ótima personagem pra você ter no começo do game. Porque ela é uma personagem que dá debuff, né? Ela deixa os personagens inimigos com algumas coisas ali que dificultam a vida deles. Então ela diminui ataque, diminui defesa, deixa eles com sangramento. Então ela é uma boa personagem pra você ter no seu time logo de começo. E a próxima dica que eu dou aqui pra vocês, já unindo os personagens com a questão da história, é vocês montarem um time equilibrado. Que o seu time principal seja, sim, com magos fortes, mas que ele também seja equilibrado. O time principal que eu uso é Mars, Yami, a Charlotte, e daí eu vario entre o Yami ou a Mimosa. Mas eu prefiro usar a Mimosa porque ela é Healer. E um Healer é muito importante. Principalmente a Mimosa SSR, que é da temporada, tá? A Mimosa da temporada, que é lá da Academia de Magia, ela é muito melhor que essa daqui. E dá pra você pegar, dá pra você pegar ela garantido, que eu já vou falar daqui mais pra frente. Mas um Healer no seu time é muito bom. Porque quando algum personagem seu que dá muito dano, como por exemplo o Yami, tá em maus bocados ali e não tem como recuperar a vida dele, um Healer vai fazer total diferença. E a Mimosa consegue recuperar a vida, né, em todas as skills dela. Então é um ótimo Healer, é muito bom se você não tem a Mimosa SSR. E o Mars também é um ótimo tanque, cara, ele tanca demais. Se você não tem o Mars, um personagem legal pra substituir ele aqui é a Sol, tá bom? A Sol Marron aqui é uma ótima personagem pra você substituir, beleza? O Yuno também é um ótimo personagem pra você substituir o Yami, né, porque ele é um personagem de ataque. E outra coisa pra você já ficar prestando atenção nas batalhas é você saber os atributos que você vai enfrentar e aí você montar um time a partir disso. Vou dar um exemplo. Vou pegar aqui uma missão, né, um desafio, pra mostrar pra vocês o tipo de personagem que eu vou enfrentar. Aqui eu tô, por exemplo, no Salão das Ilusões e já me mostra antes de eu enfrentar o inimigo qual vai ser o atributo desse inimigo. Tem o atributo azul e o atributo verde. Isso daqui é excelente pra quem já jogou Pokémon, porque é só ter os três tipos de starter na cabeça que você vai montar um time mais ou menos de cabeça aqui. Por exemplo, o azul é como se fosse a água. O que é bom contra azul? O verde, que é como se fosse grama. O que é bom contra verde? O vermelho, que é como se fosse fogo. O que é bom contra o vermelho? O vermelho azul, que é a água, tá ligado? Então o azul ganhando vermelho, o vermelho ganhando verde, o verde ganhando azul, o azul ganhando vermelho. Pronto. Esse é o ciclo que você tem que ter na sua cabeça. Então aqui seria interessante um ou mais personagens verdes pra lidar com o azul, um ou mais personagens vermelhos pra lidar com os verdes, e aí tá excelente. Lógico, se você tiver um time muito forte, muito pado, isso daqui quase não vai fazer diferença. Mas quando você estiver numa fase ali que tá te travando, essa seleção aqui de personagens de acordo com o atributo vai fazer muita diferença pra você passar de fase, principalmente em fases difíceis, fase de boss, vai fazer muita diferença. Agora vamos lá, falando disso daí de travar, que eu tô falando aqui desde o começo do vídeo, como é que você faz pra upar os seus personagens? Como é que você faz pra você farmar os seus personagens? Tem um negócio muito legal dentro do jogo que é o farm AFK. Eu vou fazer um vídeo específico só sobre ele, mas eu já vou ensinar como faz aqui pra vocês, tá bom? Então, primeiro de tudo, você tem que avançar na história até o ponto de você ter esse portãozinho aqui de desafios, tá? Aí você clica nesse portão de desafios, vai nos desafios normais, e aqui vai ter isso daqui, ó, a Floresta Perene Experiência de Mago, tá vendo? Isso daqui, você clica aqui nisso aqui, e daí você já vai pra essa floresta. E olha só, essa floresta aqui, ela tem 15 estágios. Quanto maior for o estágio, melhor será o drop de XP. Tá vendo essas poçõezinhas aqui? Todas essas três poções aqui são poções pra upar o XP dos seus magos. Só que aqui, ó, eu vou voltando pra trás, você vai vendo, ó, que a cada tantos níveis, isso aqui vai diminuindo, tá vendo? Até chegar no level 1, que só tem esses dois aqui que são bem ruinzinhos. O que você vai fazer? Você vai ir derrotando isso daqui, passou o level 1, passou o level 2, passou o level 3, não sei o que lá. Eu, por exemplo, o máximo que eu tenho aqui é o level 6. Se eu avançar mais do que isso, vai mostrar que o próximo é o level 7, e pra encarar esse desafio, eu tenho que concluir a dificuldade anterior, que é a 6. Só que eu já fiz as contas aqui, e pra mim tava difícil encarar a atividade 6. Agora eu já posso encarar, porque eu dei uma upada nos meus personagens. Mas, por exemplo, o ideal é você, quando você vê que você não consegue mais avançar, quando você vê que você travou, você vai pro estágio anterior, e fica enfrentando aquele estágio lá, pra sempre, a FK. Como é que faz isso daqui, Thalera? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Tem que ser num estágio que você já derrotou, beleza? Então você só vem aqui, ó, dá pronto, tá bom? Aí você monta o seu time, o melhor time que você tiver, e olha só que da hora, tem 3 jeitos de você fazer isso daqui infinitamente. O jeito do meio é o pior, entre aspas, porque você tem que deixar o seu jogo aberto, mas você vai vir aqui nas espadinhas, e você vai escolher quantas vezes você quer enfrentar esses inimigos. Você só pode botar aqui, ó, no máximo, e vai dar quantas vezes você vai enfrentar eles, que aqui vai ser 40 vezes. Então você vai enfrentar 40 vezes e vai dropar muita coisa de XP pra você poder upar os seus personagens, tá bom? Isso daqui vai ser excelente. Só que isso daqui você precisa deixar o seu jogo aberto, tá? O seu jogo vai ficar rodando aberto lá, eles vão ficar enfrentando lá seus inimigos. Agora tem outro aqui, que é esse daqui do ticket, que você ganha todos os dias 10 tickets desse, que você coloca aqui, ó, e você resolve pular. Aí dá pra você pular a batalha. Eu vou colocar aqui, ó, o máximo, ó. O máximo seria 37 vezes, tá? Que é o número de tickets que eu tenho, e ele faria 37 batalhas dessa automaticamente. Não vou fazer nesse momento. Vou fazer uma só só pra vocês verem, ó. Aí, ó, fiz a batalha, dropei aqui os itens de XP. Bem legal, né? Mas o mais da hora de todos é esse daqui, cara. Essa estrelinha aqui, que é a expedição. Olha só. A expedição vai ficar rolando automaticamente, só que enquanto rola a expedição, você não vai poder fazer várias coisas de repetição automática em outros lugares. Vai ficar só isso daqui. Isso daqui é ideal pra, tipo, quando você tá jogando jogo e daí você precisa sair de casa, ou de repente você tá jogando no almoço e vai entrar no trabalho. Bota isso daqui, mano. Bota isso daqui no máximo que der. Pra mim é 33. Aí você clica aqui em batalhas. E olha só. Tá vendo esse ícone aqui, ó? Tá dando que falta 1 hora, 5 minutos, e 50 e poucos segundos pra completar. Tá 0 de 33. Essa daqui é a expedição rolando no seu jogo. Mas mesmo assim, enquanto rola a expedição, você pode fazer várias outras coisas dentro do game e o game vai te deixar livre pra isso. Você pode fazer, inclusive, essas suas outras atividades, modo história, outras coisas, usando os mesmos personagens que você deixou lá na expedição. É muito legal, né? Se você quiser cancelar a expedição, só se você vir aqui, ó, e parar. E aí ele vai te reembolsar todas as moedas que você gastou. Isso daí é muito legal, porque recompensa você com essa estamina, beleza? Aí depois pra você upar os seus personagens, é só você vir aqui nos seus magos, beleza? Escolhe aqui quem você quer upar. Eu vou, por exemplo, upar aqui o Yuno, ó. Eu clico aqui em novo nível, tá vendo? E aqui eu clico em seleção automática mesmo, beleza? E daqui eu posso colocar quantos níveis eu quiser, inclusive clicar já no nível máximo que dá pra colocar. E aí todos os itens que eu farmei, o jogo vai selecionar aqui automaticamente, vai colocar pra mim. Já dá pra botar ele no nível máximo, beleza? Bem facinho, né? Mais uma coisa, isso daqui é pra você farmar o XP, tá bom? Você vir aqui em desafio, desafios normais e farmar XP. A próxima dica é pra você farmar equipamentos, porque além do XP necessário pra você upar os seus personagens, os equipamentos também são excelentes, cara, pra você upar ali o rank dos seus personagens. Aqui eu vou dar o mesmo exemplo, ó. Tá aqui na masmorra do poder, né? O poder recomendado é 82 mil, eu vou clicar aqui em pronto. E aqui, ó, esse daqui é o último, então tá tudo bloqueado, eu não posso jogar isso daqui, eu vou ir pro nível anterior. E aqui, ó, olha só, vários itens SSR e alguns SR. O próximo seriam vários itens SSR também, mas de um modo diferente, esse daqui seria um de escudo, tá vendo? Então, ó, conforme você vai avançando, ó, esse daqui é de reload, enfim, esse daqui é de escudo e tem de espada também, mas é o R. Conforme você for avançando nisso daqui, melhor vai ser pra você poder farmar esses itens aqui, esses equipamentos, tá bom? Tem outros equipamentos aqui, ó, conforme você vai indo, masmorra técnica, masmorra de senso, só que essas masmorras aqui são interessantes, porque aqui, ó, a masmorra de senso, quer dizer que você só vai enfrentar personagens verdes, masmorra técnica, só vai enfrentar personagens azuis, masmorra de poder, só vai enfrentar personagens vermelhos, tá bom? Então é legal isso daqui pra você já combinar o seu time pra deixar farmando depois, beleza? Então, ó, vou dar o exemplo aqui de novo, clicar aqui em pronto na masmorra anterior, e daí eu simplesmente posso clicar aqui na estrelinha, esse daqui não tem aqueles tickets lá automáticos, clicou aqui na estrelinha da expedição, clica no máximo que der, batalhas, e daí vai ficar farmando pra você automaticamente. Isso daqui também é bom você farmar sempre no último que der pra você farmar automático. Aqui, cara, o poder da sua equipe, olha só, o poder da minha equipe é 82 mil. Vamos lá pro próximo ver, ó, esse daqui é 82 mil também. O que significa? Se o poder da sua equipe for maior que o recomendado, a expedição já vai ser concluída automaticamente. Se o poder for maior, não importa o time que você colocar ali, a expedição vai ser sempre concluída, vai poder enfrentar sempre os inimigos e você sempre vai vencer, sempre vai ficar dropando ali as coisas boas, beleza? Então essa dica aqui é de ouro, tanto pra você farmar XP quanto pra você farmar equipamentos. Aposto que já valeu o seu like, já valeu a sua inscrição e vai te ajudar demais aí, e vai te ajudar demais aí na sua conta nova, né? Aliás, além de você farmar esses itens aqui e te ajudar demais, o que vai te ajudar muito é entrar no Discord do canal que vai estar aqui na descrição pra você entrar lá, trocar ideia com todo mundo que vai jogar Black Clover Mobile, entrar lá no meu servidor, receber notificação de quando tem vídeos novos e também entrosar lá com a galera pra você formar os seus próprios esquadrões ou entrar no meu esquadrão, enfim, pra você trocar ideia sobre a Black Clover M, lá vai ser ideal, é só entrar aqui no Discord do canal aqui embaixo, beleza? Bom, além de você farmar esses itens aqui, o que é muito legal é você também fazer comidas com a Charme, você vem aqui no esconderijo depois que você desbloquear ele no modo história, por isso que é bem importante a primeira dica de você ir fazendo o modo história o máximo que der pra você já ir desbloqueando novas áreas, novos mapas, coisas do tipo, aí você vai vir aqui na Charme, ó, vem aqui na Charme que vai estar do lado da ovelhinha, conversa com ela, aí você vem aqui em Cozinhar, tá bom? E aqui vai ter várias receitas que você vai desbloqueando, é importante você deixar sempre ticado esse negócio aqui de ingredientes suficientes, que daí vai só mostrar as comidas que você realmente pode fazer, que você já tem ingredientes que pode fazer isso daí, beleza? Aqui, cara, tem comidas pra vários tipos, olha só essas daqui que interessante, tem esse peixe aqui que dá mais 15% de XP pra cada negócio que você fizer, esse outro peixe dá mais 5% de PV, né, de ponto de vida, esse outro aqui dá 10% a mais de chance de encontrar equipamentos, ou seja, vai melhorar os seus drops, né, dentro das masmorras, dentro dos farms que você estiver fazendo, esse daqui é de Yus coletados, que também é muito bom, porque o dinheiro do jogo parece muito vasto, mas conforme você vai upando seus personagens, você vai ver que ele vai diminuindo cada vez mais, esse daqui de frutos do mar é excelente, porque aumenta o seu vínculo, e você vai precisar muito aumentar o seu vínculo pra melhorar os seus personagens no jogo, então esse daqui é muito bom, enfim, tem várias receitas aqui, eu vou fazer esse daqui do peixe, deixar aqui no máximo e vou cozinhar só pra vocês verem, esse daqui aumenta 10% a experiência do mago, vou cozinhar aqui que também demonstra ali que você precisa de dinheiro pra cozinhar, e vai passar aí a animação das ovelhas cozinhando, vai fazer o pratão, e já vai ter feito o máximo de prato possíveis aí pra você, beleza? Aqui ó, já fez os peixinhos. O legal é que além de você cozinhar e você poder usar isso daqui nas suas batalhas, você também pode usar nos seus desafios, pode usar durante o seu farm, por exemplo, vai farmar equipamento, bota aqui ó, no equipamento pra farmar, botar aqui ó, pra farmar, e daí olha só, você pode colocar aqui ó, o negócio por exemplo pra você dropar itens, eu só tenho um nesse momento né, mas você pode colocar aqui o máximo que der pra você dropar de itens, por exemplo, vamos supor que eu tivesse 30 desse aqui, eu coloco 30 desse, e daí eu coloco o que? 30 expedições também, pra toda vez que eu for na expedição ele tiver uma chance maior de dropar item, o que eu tava usando aqui era pra melhorar a minha afinidade com os personagens né, melhorar a minha amizade com os personagens porque eu tava precisando pra eles, mas eu posso vir aqui ó, e colocar o peixe pra melhorar o XP, enfim, você pode trocar isso daqui ó, pra você ir filtrando pelo que você precisa, é muito legal você combar isso daqui com o que você já vai pegar dentro da masmorra, por exemplo, eu vou vir aqui no de XP ó, vou vir aqui no de XP, deixo aqui ó, no nível 5 que era o anterior, aí eu já venho aqui ó, e deixo o peixe, por quê? Porque além de farmar o meu XP dentro da masmorra, também vai farmar junto com esse peixe que vai dar 10% de XP a mais, ou seja, vai dar muito XP pros meus personagens, muito mais do que daria normalmente porque tá fazendo a FK e tá fazendo com esse bônus de XP das comidas que eu peguei da Charm. Essas comidas você pode pegar durante os farms que você estiver fazendo, tá bom? Mas também podem ser compradas na cidade, pra você comprar elas é só você vir aqui ó, volta tudo, tá bom? Aí você vai vir aqui na história, só pra sair de dentro do negócio dos touros negros, tá bom? Você vai vir aqui no mapinha, aí você vai vir na loja de cada cidade que você quiser, tá? Eu vou vir na loja aqui da primeira, por exemplo, e aqui tem os ingredientes que você precisa, tudo por dinheiro ó, sal, caranguejo, pescar, batata, cebola, enfim, tem outras coisas aqui pra baixo. Você pode fazer 10 compras dessas semanais, mas não vai precisar porque você farmando pela cidade, você também pode dropar isso. Um lugar bem legal pra você farmar, inclusive, essas receitas da Charm são uns locais que parecem ser uns castelinhos ó, que ficam por aqui, por exemplo, essa floresta aqui ó, tá vendo que a floresta tá vendo um negócio aqui de comida ó, tá vendo isso daqui de comida e tá vendo um negócio também de coração, você pode clicar aqui ó, e vai mostrar pra você que dropa peixe, dropa batata, dropa cebola, além também de aumentar o vínculo que você pode pegar, a experiência de vínculo com seus magos. E tá falando aqui ó, esse negócio aqui, é que você pode dropar ingredientes culinários, então é interessante você encontrar um farm que seja legal pra você dropar ingredientes culinários e vai cacetando aquele farm até você dropar bastante coisa e você vai fazendo isso daqui, vai farmando, vai ganhando XP, vai ganhando afinidade e também vai coletando esses itens todos pra você entregar lá pra charme pra você cozinhar, beleza? Mais uma coisa que tem aqui é essa notificação do rei canino, o rei canino é excelente pra você ganhar dinheiro, tá bom? O rei canino pode aparecer em várias horas do dia, se você tiver baixado o jogo pelo seu celular vai te notificar, vai tá falando ó, o rei canino vai aparecer daqui tanto tempo ou o rei canino tá aparecendo agora, tal, e aqui já mostra dentre os reis caninos que tem a tipagem deles também, tá vendo? A maioria é verde, então seria legal ter personagens vermelhos pra lutar contra eles, mas tem um aqui que é azul, então um personagem verde também seria legal. Apesar de estar esses personagens aqui com vários negócios diferentes, eu vou deixar o meu time normal porque o meu time normal já é muito forte, tá? Além disso, eu tenho dois personagens vermelhos que vai ser bom, também tenho dois azuis que vai ser interessante. E olha só, eu vou trocar meu peixe aqui, vou colocar um negócio de dinheiro, ó, coloquei um negócio aqui de dinheiro e eu posso deixar automatizado, isso daqui também é uma dica bônus pra quem ficou no vídeo até agora, dá pra você automatizar todas as suas batalhas, tá bom? Todas as suas batalhas dá pra você deixar no modo automático pra você deixar o jogo fazer sozinho, só que o jogo fazendo sozinho nem sempre vai ser a melhor estratégia, o que o jogo quer sempre fazer é sempre ultar logo no começo, ó lá, já tá ultando, tá vendo? Uta logo no começo pra deixar a skill mais forte logo de primeira, né? e depois ele vai tentar usar a segunda skill mais forte logo em seguida, nem sempre é a melhor opção estrategicamente falando, mas muitas das vezes se o seu time já for mais forte não vai fazer diferença, você vai destruir esses personagens aqui, e aí uma dica de batalha que eu deixo aqui pra vocês é vocês apertarem aqui o botão de pausa e vir aqui no reproduzir a animação e deixar em cut, o normal que vai ficar isso daqui pra animação ficar inteira, você clicando mais uma vez vai clicar a animação pela metade e você deixando isso daqui cut vai deixar só um segundo de animação e aqui em cima você deixando vezes três pra você upar cada vez mais rápido pra você deixar automatizado cada vez mais rápido vou voltar aqui pro vídeo quando terminar de farmar isso daqui bom, então acabou de terminar aqui o farm vamos ver quanto que eu ganhei aqui só avançar por aqui tá lá, vitória terminei aqui fiz vários bônus ganhei 73 mil e tem um bônus de vezes quatro então foi pra 155 mil o que é muito dinheiro então sempre que aparecer esse rei aí ou aparecer qualquer bônus que seja assim temporário faça esses bônus temporários porque eles somem de verdade tá bom nem que seja pra você deixar lá automático como eu deixei agora é muito importante você fazer isso daqui pra deixar seu jogo bem saudável outra dica bem legal que eu dou aqui pra vocês é vocês virem aqui em invocar tá bom e vocês não esquecerem de todo dia fazer a sua invocação de graça você vem aqui na invocação padrão e todos os dias vai ter uma invocação de graça pra você mostrando aqui uma invocação gratuita vai que nessa invocação gratuita você pega um personagem excelente a chance é pequena é uma invocação só mas vale a pena você tentar beleza? dá pra você fazer também uma dica importante é você clicar aqui em invocar tanto invocar de 1 quanto invocar de 10 e dá pra você clicar aqui pra comprar o faltante pra você ter 10 aqui por exemplo ou o faltante pra você ter uma por exemplo cada um desses tickets aqui vai custar pra você 120 cristais negros eu indicaria você fazer isso daqui não só se for um banner que você quiser muito atirar tá bom? por exemplo vamos supor que eu quero muito esse asta aqui da academia quero demais e ele ainda não tenho ele clica aqui pra invocar vou ficar invocando várias vezes aqui gastando meus cristais negros não tem problema vai atirando por aí beleza? vai atirando que vai ser legal e aqui a invocação de amizade cara é outra dica que eu dou pra vocês porque que a invocação de amizade é tão interessante dá pra você adicionar seus amigos dentro do jogo e se os seus amigos usarem os seus personagens pra passar de fases que eles não estão conseguindo vocês vão ganhando esse negocinho aqui tem vezes que só de você ser amigo da pessoa você já ganha isso daqui você pode presentear os seus amigos também você vai ganhando essa moedinha aqui que é pra você invocar com amizade tá vendo que dá pra você invocar aqui uma vez ou invocar 10 vezes isso daqui é excelente ontem mesmo eu invoquei com 10 vezes e hoje eu já tô com 69 dessa daqui de invocação dá pra você ver a probabilidade aqui que são várias skills que você pode usar aqui tá bom? são skills que não são assim das melhores tá? mas são skills que só por ter amizade só por ser de graça dá pra você invocar então isso daqui é muito legal quem não sabe adicionar os amigos e mandar presente eu vou ensinar agora é só você vir aqui nesse menuzinho tá? vai aqui em amigos aí você vem aqui dá pra você mandar presentes pros amigos que você já tem vou mandar presente pra todo mundo é de graça tá? só você ficar mandando presente aqui limite de presentes diários 50 presentes diários é o seu limite então você pode ficar mandando aqui várias vezes mandar aqui pra todos meus amigos enfim aí pra você adicionar amigo é só você vir aqui em encontrar aí você digita aqui o nome do seu amigo ou o ID dele pelo ID é mais certeiro ainda mas pelo nome do seu amigo é só você clicar aqui e procurar pra adicionar ele beleza? aqui tem as solicitações enviadas que pode ser de amizade por exemplo enviei pra você se ainda não me adicionou vai aparecer aqui e aqui tem as minhas solicitações recebidas vou aceitar de todo mundo o meu nick é simplesmente taleira, tá bom? aqui ó lotou a minha lista de amigos mas eu vou ficar upando a minha conta então daqui a pouco abre de novo é só você ficar aqui pra me adicionar meu nick é taleira mesmo tá aparecendo aqui em cima taleira, beleza? e outra dica que eu tenho que dar aqui em relação às invocações é você depois que você atirou nisso daqui e já ganhou algum desses personagens tá? depois que você atirou no banner da temporada e já ganhou alguns desses personagens você vai vir aqui ó por exemplo eu ganhei o Yami né nessa conta aqui e eu quero muito desbloquear a mimosa porque ela é um dos melhores personagens healers do jogo inteiro mesmo lá no Japão que tá seis meses na nossa frente é um dos melhores personagens ainda tá bom? então cara como é que eu tenho chance garantida de desbloquear a mimosa? eu vou vir aqui nesse local aqui ó portal da reunião beleza? esse local portal da reunião vai desbloquear depois de você fazer algumas missões da história então vai fazendo a história vai seguindo a primeira dica que eu dei nesse vídeo aqui clica no portal da reunião depois que você abrir e daí vai falar pra você qual desses três personagens você quer desbloquear aí vai mostrar um dos três personagens sazonais que você tem daquele banner eu escolhi a mimosa porque eu quero muito desbloquear ela depois que você escolher isso daqui o jogo mesmo vai te dar uma chave por temporada pra você desbloquear e daí depois só você ir fazendo as missões eu já fiz duas missões faltam mais quatro mas depois dessas quatro eu já vou ter a mimosa com certeza desbloqueada pra mim pra eu poder usar somente é interessante você fazer o portal da reunião depois que você tiver já pego um pelo menos um desses outros magos se você pegou dois melhor ainda porque daí é garantido de você desbloquear um terceiro só que tem um tempo pra você fazer isso daqui é possível adquirir um mago sazonal após concluir todas as missões então isso daqui é por temporada tá bom rapaziada é por temporada isso daqui olha só esse banner aqui por exemplo só tem mais nove dias pra você atirar eu já ganhei o Yamito satisfeito eu acho que eu nem preciso muito do Asta mas a mimosa eu quero demais eu já escolhi lá no portal da reunião não entre no portal da reunião antes de você fazer isso aqui tá bom antes de você atirar e conseguir pelo menos um por exemplo vai que você conseguiu o Yamito no portal da reunião você atira no banner e consegue o Yamito de novo é legal? é porque você vai ter o cristalzinho do Yamito mas não seria melhor você ter outro além do Yamito? seria né? então segue essa dica que você vai se dar muito bem uma dica bem básica que eu deixo aqui pra vocês mas que todo mundo deveria saber é fazer as missões diárias tá bom? você vem aqui nesse negocinho nesse baúzinho aqui esse presente sei lá nesse presente já vai ter várias missões aqui de eventos pra você fazer ter a missão dos 7 dias tem pesquisa de satisfação que você ganha isso daqui só de você ficar fuçando nisso daqui tem várias missões pra você fazer inclusive de eventos que tem aqui eventos de dado que é um evento que tá tendo agora que eu vou fazer um vídeo só sobre esse evento aqui mais pra frente você precisa estar inscrito aqui no canal mas isso daqui e as missões diárias você clicando aqui nas missões diárias você já vai ver clica aqui onde tiver esse livrinho que você vai ser levado pras missões diárias e vai ter muita coisa lá pra você fazer só de você fazer tudo diário vai te ajudar demais tá bom além das missões diárias você tem que fazer meio que uma rotina diária sabendo o seu limite que você tem dentro do jogo vai farmando vai fazendo tudo igualzinho todos os dias eu vou fazer um vídeo aqui específico sobre uma rotina diária mas é interessante você sempre fazer todas as missões diárias você vem aqui nesse local de pesca aqui ó do rio do reino e você vem pescar ó clica aqui pra pescar aí clica aqui vezes 6 ó e já clica aqui pra pescar vai aparecer um negocinho aqui beleza pesquei ganhei aqui vários ingredientes legais que vai me ajudar lá com a charme também aumentei o nível aqui da região isso daqui é um negócio muito bom pra você sempre vir aqui e pescar todos os dias beleza além das missões diárias eu já falei aqui de você fazer missões temporárias mas um lugar também que mostra as missões temporárias é você vir aqui no desafio e desafios limitados tá vendo que cada um deles aqui tem um número de dias pra você fazer o da Noelia que tem 9 dias e 8 horas mas todos os outros tem só 2 dias e 8 horas pra eu fazer então eu vou fazendo isso daqui ó depois que eu fizer vai ficando vermelho aqui tá bom depois isso daqui vai resetar mas é importante você fazer esses desafios porque tem drops que você só consegue pegar ou você pega de forma melhorada só nesses desafios tá bom e a última dica que eu deixo aqui talvez seja uma das mais valiosas mas é você upar a cidade que você tá naquele momento então você vem aqui no mapa mundio e aqui vai ter vários mundos na verdade você upar o mundo não a cidade mas você vai upar vários mundos que tem aqui e tá vendo que aqui tem um nivelzinho de progresso que é tipo uma luazinha eu tô no progresso pra chegar no nível 1 mas a partir do momento que eu chegar no nível 3 de cada um desses mundos vai mostrar aqui pra mim na lojinha do mundo os melhores itens pra eu comprar tá vendo que tem aqui uma mãozinha 3 olha aqui tem até um negócio aqui de mãozinha 5 pra eu vender as coisas mas pra você comprar vai ser sempre o mais interessante pra você upar seus personagens pra você farmar de forma melhor então cada um desses mundos aqui é muito interessante pra você upar até o level 3 tá galera como é que eu upo esses mundos cara você precisa vir aqui fazer o desafio diário aqui de aventuras tá vai fazendo as aventuras diárias aqui de pesca de atualização de patrulha de vínculo tudo isso daqui vai fazendo tudo isso tá bom a patrulha de vínculo é esse negócio que eu mostrei aqui da floresta por exemplo e esse outro aqui que é do vilarejo salse tá são dois locaizinhos que parecem meio com os castelos parece tipo quando você vai entrar no castelo do bowser lá no mario tá ligado cada um desses vai ter 27 coisas tá você vai fazendo isso daqui porque isso daqui vai melhorar o seu vínculo com a cidade e também vai te dar essas moedinhas ó tá vendo essas moedinhas aqui é uma moeda global mas a moeda global é diferente pra cada tipo de cidade pra cada tipo de mundo na verdade né tá vendo que essa daqui do reino clover é uma aí da fronteira do reino é outra capital real do reino é outra então cada uma dessas moedas é muito importante pra você ficar farmando pra depois em cada mês você vir aqui ó e comprar esses pedaços de vontade ó dá pra eu fazer compras mensais disso daqui e também essas outras compras mensais aqui pra baixo ó todas elas precisam dessa moeda pra você fazer todas as compras mensais que você precisa você vai precisar de 330 moedas dela e pra você farmar essas 330 moedas você vai vir aqui em desafio desafios normais e você vai vir aqui no salão da memória pra você ganhar a moeda global tá bom esse daqui salão da memória dá pra você inclusive trocar de mundo ó esse daqui é o do mago do gelo que é o mundo 1 no mundo 2 tem o lotus mas também tem o mars pra você farmar esses dois aqui também bem interessante cada um deles também tem os seus níveis daqui tá até chegar no nível 3 que é o melhor de todos pra você farmar te dá aqui vários itens bem importantes mas o mais importante deles vai ser a moeda tá esses outros trevos aqui que você vai ganhando e a partir disso dessas moedas você vai ganhar aqueles itens lá que eu te mostrei eu vou mostrar de novo aqui ó vem no mapinha vai na lojinha e aí ó aqui pra baixo você vai desbloqueando isso daqui que é pra você upar seus personagens e as skills desses personagens pra você melhorar também beleza? então cara eu falei que ia ter 15 dicas aqui mas eu acho que teve até um pouquinho mais se você curtiu o vídeo já deixa seu like se inscreve aqui no canal e comenta qual tipo de vídeo de Black Clover Mobile você quer ver por aqui lembrando entre no Discord do canal pra você trocar ideia trocar dicas com todo mundo que tá jogando Black Clover Mobile e também me segue lá pela Twitch porque lá na Twitch eu vou estar jogando Black Clover Mobile o tempo inteiro então me segue por lá aqui que vai estar no comentário fixado também entrando no Discord um beijão é nóis, tá lá na voz tamo junto desde lindonas falou luz ultra e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.